Um treinamento com 80 alunos, 45 são destros, 27 são canhotos e 8 são ambidestros. A probabilidade de um desses alunos escolhido ao acaso ser apenas destro é... Então vamos lá família, identificamos aqui que essa questão é uma questão sobre probabilidade. Ficou muito claro para a gente que é uma questão de probabilidade. E ele está querendo saber a probabilidade de um desses alunos ser apenas o que? Destro. Legal, já interpretei, já sei o assunto, já sei o que o problema está pedindo. Qual é o próximo passo? Resolver. Técnica R. Para resolver essa questãozinha de probabilidade, eu preciso usar, eu vou utilizar aqui, o macete do eu quero. É o macete do eu quero. Como assim marcar o macete do eu quero? Você já vai entender. Você já vai entender. Qual é a formulazinha da probabilidade através do método MPP? Probabilidade é o que eu quero sobre o total. É o que eu quero sobre o total. Beleza? É o que eu quero sobre o total. Então, é o macete do eu quero. O que eu quero? Eu quero apenas a galera que é destra. Então, o que eu quero? O destra. Apenas o destra. Mas, para melhor elucidar esse problema, eu vou criar aqui os diagramas de Venn. Como tem interseção, aí o bizu é você jogar no diagrama de Venn. Temos aqui a galera que é destra e temos aqui a galera que é canhoto. Canhoto e destra. E aqui o nosso universo, que no caso aqui são 80 alunos. Aí, vamos lá. Quantos são ambidestros? Quantos são ambidestros? 8. 8 são ambidestros. 45 são destros. Então, apenas destro, que é essa galera aqui, seria 45 menos 8. Isso daí vai dar 37. 27 canhoto. 27 canhoto. Então, apenas canhoto seria 27 menos 8. Que vai dar 19. Que vai dar 19. Feito isso, agora é só correr para o abraço. Probabilidade. Probabilidade. É o que eu quero. É o que eu quero. Ó, o macete do eu quero. O que que eu quero? Eu quero que esse aluno seja apenas destro. Então, apenas destro são quantas pessoas? Apenas destro. Coloca aí para mim no bate-papo. Quantas pessoas são apenas destro? Coloca aí para mim no bate-papo. Pô, Marcão. Apenas destro. Seria 37. Então, probabilidade é igual ao que eu quero, 37, dividido pelo total, que no caso é quanto? 80. Só que a resposta está em porcentagem. Só que a resposta está em porcentagem. Então, para passar da fração para a porcentagem, basta você multiplicar por 100. Então, multiplicando essa fração aqui por 100, teríamos o seguinte resultado. Pou. Pou. Probabilidade seria igual a 370 dividido por 80. Quanto é que dá 370 dividido por 80? Aí, vamos usar aqui, vamos utilizar aqui, o princípio do olha-olha. Organizando a bagunça, eu não gosto de nada bagunçado, teríamos isso daqui, 370 divididos por 8. Aí, o aluno, meu Deus, como é que eu faço essa quantia aí? Então, vamos lá. Você vai usar aqui o princípio do olha-olha. É uma técnica MPP. Você vai dividindo e vai olhando para a resposta. Por quê? Visãozinha, Thundercat e Roll, além do alcance, tá? O que eu estou te dando. Se você olhar aqui, o primeiro algarismo de cada alternativa, o primeiro algarismo, tá? Eles são diferentes. Então, na hora que você fizer a continha aqui, você já vai matar o problema. Ó, 370 dividido por 8. Ó, 37. 37 dividido por 8 vai dar quanto? 4. 4 vezes 8, 32. Para 37, tá faltando 5, abaixo o zero. Só que você pode parar por aí. Você já sabe que começa com 4. Qual é a única alternativa que começa com 4? Coloca aí para mim no bate-papo. Vamos ver se você entendeu o princípio do olha-olha. Pô, Marcão, é a letra E. Letra E de... Eu aprendi, Marcão, com o método MPP. Então, com certeza, 370 dividido por 8 vai dar 46,25%. Tá vendo? Como o método é diferenciado, quem sai na frente bebe a água mais limpa. Legal? Então, olha o que nós oferecemos. Você vai levar um curso completo de matemática básica. Aqui você não está sozinho. Aqui é do básico ao avançado. Ah, Marcão, tenho muita dificuldade. Então, você vai começar pelo módulo de matemática básica. Tá tudo lá bonitinho para você. Tá? Depois, você vai levar o curso de matemática para PMPE, com foco no último edital. E, a surpresa, você vai levar também um curso de português focado na PMPE. Tá legal? Um curso completinho. E, como eu venho falando nas aulas, você não está sozinho. Aqui no MPP, ninguém fica para trás. Toda aula, você terá acesso ao suporte. Tira dúvida do aluno. Que fica abaixo de cada aula. E mais três bônus. Pô, tem bônus, Marcão? Tem bônus 1, um e-book. Galera que gosta de e-book. Um e-book de matemática com 232 questões. Bônus 2, 10 simulados com questões comentadas. E, bônus 3, cronograma da PMPE. Também isso é uma novidade. Então, agora, é tudo no padrão. Você tem um cronograma, você tem um guia. E, nesse cronograma, você vai ter um GPS dentro do site. Para delinear ali o caminho da vitória. Ah, Marcão, quanto custa tudo isso? Aí é a continha de padaria. Se somarmos, né, todos esses valores, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas, hoje, você está levando isso de 1.359 por apenas 12 de 33,76. Então, você pode parcelar esse curso em até 12 de 33,76. ou a vista no valor de 3,9 3,27, perdão. Ou a vista no valor de 3,27. É isso mesmo. Tá legal? Ou a vista no valor de 327. 2,1 2,1 3,2 3,2 3,1 3,2 Obrigado.